Bom dia para você que está chegando agora, bom dia, bom dia, bom dia para você que está assistindo o replay. Eu sou Leonardo Costa, eu sou, olha só quem está chegando, Nasi, Luna, Leobanesi. Bom dia para todo mundo, Sempre Shop 4040, quem mais está chegando para nos acompanhar nesse programa psicoenergético para a gente começar o nosso dia com o pé direito, muito bom estar com vocês aqui. Eu sou Leonardo Costa, eu sou coach energético, eu trabalho com um método chamado Body Mind Talk e eu trabalho com algumas técnicas, bom dia Viviane, eu trabalho com algumas técnicas de reprogramação mental, reprogramação energética e uma delas é a programação psicoenergética. Então, as segundas, terças e quartas eu sempre faço esse exercício pela manhã, eu dei uma paradinha nos últimos dias por conta da Jornada do Herói, eu convido vocês para conhecer, tira um print aqui, é um treinamento que a gente está fazendo, hoje à noite vai ter um treinamento exclusivo, gratuito, tá? Você consegue mais informações nesse site aqui, tá bom? Bom, todas as aulas já teve o treinamento, estão gravadas aqui. Eu queria saber quem está chegando agora na sala, de onde vocês são, se alguém não me viu. Bom dia, Luiz! Acordou cedo, meu amigo! Tem alguém novo na sala que não me conhece, para que eu possa me apresentar melhor e rapidamente, que daqui a pouco eu vou encontrar meus alunos e tem um dia maravilhoso com eles, eu espero também. Bom, é o seguinte, para quem está chegando agora, hoje eu vou fazer um programa psicoenergético, Regina BA 77. O que é o programa psicoenergético? Ele é uma técnica de reprogramação vital, que a gente utiliza chaves, chaves energéticas do nosso corpo. Se eu fosse parar para explicar cientificamente como é que isso acontece, eu ia ter que passar uma live inteira aqui, um dia inteiro. Bom dia, Taciso Dias! Seja bem-vindo! Vamos se apresentando aí, tá? Enquanto eu faço a introdução aqui, Ícaro Almeida, Zetop, Saul, Arte Oficial, Laura Eta. Bom dia para vocês, tudo bom? Vocês me conhecem? Eu acho que não, né? Estou chegando. Hello, Indonésia! How are you? We're from Brazil. Jailton Lima, bom dia! Que bom que vocês estão aqui. Marco Lino, Wenderson366, olha só quanta gente nova, Mapsole, bom dia! Como eu estava falando, gente, a gente vai fazer agora um programa psicoenergético, que é uma técnica de reprogramação mental, que utiliza o que tem mais novo hoje em dia da neurociência, né? Então, hoje em dia, já é possível que a gente possa colocar a nossa mente e automaticamente o nosso corpo, porque eles são uma coisa só, apontado para a direção que a gente quer, né? Quantas vezes a gente já passou na vida, a gente queria fazer coisas, a gente tinha a intenção de fazer uma coisa, mas na hora de você realmente concretizar, você não conseguia, né? Então, hoje isso já é possível a gente eliminar, evitar, utilizando várias técnicas que tem aí disponíveis, e uma delas é a programação psicoenergética, que eu vou fazer uma rodada aqui, que normalmente eu faço esses dias pela manhã, e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, tá certo? Então, se eu fosse explicar a ciência que tem por trás, eu ia ficar uma live inteira aqui falando com vocês, isso aí seria o maior prazer, mas eu tenho que dar aula daqui a pouco, sete e meia. Então, hoje eu só vou mostrar para vocês como é que vocês fazem esse exercício, e aí vocês vão repetir junto comigo, tá bom? Todo mundo pronto aí? Todo mundo ok? Podemos começar? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que aprender, ou que a gente vai aprender, é que nosso corpo, nosso corpo possui chaves de ativação energética. O que é isso? São chaves que na hora que você ativa, usando leves toques com o dedo, desse jeito aqui, é como se você apertasse o botão no cérebro, ativasse uma área do cérebro, tá? Então, existem várias áreas do cérebro responsável pela nossa energia do dia a dia. Então, a gente vai ativar esses pontinhos agora, e nós vamos direcionar essa ativação mental, hoje especificamente, para a gente ter o melhor dia da nossa vida, tá certo? Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é com um ponto que passa aqui no dorso da mão. Isso vem da acupuntura, tá? Que é uma técnica chinesa bem antiga, depois vocês pesquisam na internet. Então, por aqui, a gente vai, na verdade, ativar pontos de acupuntura, só que em vez de usar agulhinhas, a gente vai trabalhar com a ponta dos dedos, desse jeito. Então, basta que você toque levemente sobre o ponto, né? Existem pontos de acupuntura aqui, você toca levemente assim, desse jeito. Oi, mim, mano! Oi! Olha só quanta gente está chegando aqui, já estamos começando o treinamento emocional. Então, olha só, todo mundo experimenta aqui agora. Dá uma leve batidinha, tanto faz na mão direita quanto na mão esquerda, o efeito dá o mesmo, tá? Então, dá uma leve batidinha aqui, desse jeito. E agora nós vamos falar. Hoje é o recomeço de uma nova vida para mim. Todo mundo vai repetindo depois que eu falar, tá? Hoje é o recomeço de uma nova vida para mim. Vou dar um tempo para vocês falarem. Vamos continuar. Hoje eu estou começando minha vida novamente. E agora nós vamos fazer uma afirmação positiva. Todas as coisas boas vêm para mim hoje. Coloca uma carga emocional na voz que ativa mais rápido o cérebro, né? Ele responde mais rápido, tá? Repetindo. Todas as coisas boas vêm para mim hoje. Eu estou muito grato porque eu estou vivo. Quem está fazendo aí, digita sim na tela, só para a gente saber. Eu vejo beleza em todo o meu redor. Ai, nada. Eu vivo com paixão e com propósito. Eu dedico tempo para rir e brincar todos os dias. Eu me foco somente nas coisas boas da vida. E eu agradeço por todas elas. Eu estou em paz e união com todas as coisas. Eu sinto o amor, a alegria e a abundância. Hoje é o melhor dia da minha vida. Eu estou cheio de amor e gratidão para receber tudo de bom. E tudo de bom na vida vem para mim com leveza, alegria e glória. Agora, peraí que não acabou não, tá? Agora a gente vai potencializar esse exercício mais ainda. A gente vai agora ativar pontos que estão no nosso rosto. Pontos psicoenergéticos poderosíssimos no nosso rosto, tá? E dois também que estão na nossa caixa torácica, onde passa também as mesmas linhas de acupuntura, os mesmos meridianos de acupuntura, tá? Então eu vou fazendo e só vocês repetindo no ponto que eu estou tocando e falando a mesma coisa que eu estou falando, tá bom? Então olha só, você toca primeiro aqui, ó, nesses pontinhos ao lado da sobrancelha, aí você vai repetir. Apesar de que minha vida já é muito boa, primeiro pontinho aqui, aí agora você toca aqui no cantinho do olho. Eu estou aberto para que hoje aconteça um milagre na minha vida. O terceiro pontinho aqui é abaixo do olho. Algo extraordinário está prestes a acontecer comigo hoje. Vou mostrar aqui para vocês. O quarto pontinho é aqui, ó, abaixo do nariz, tá? Algo surpreendente está a caminho para mim. O próximo pontinho é aqui abaixo da boca, né? E já começou. O próximo pontinho é aqui abaixo da clavícula. E já está se manifestando. Agora, o próximo pontinho é um pouquinho difícil, tá? Você coloca quatro dedos aqui, assim, você mete quatro dedos abaixo da axila e toca com os dois dedos. É onde dá uma fisgadinha, bem de lé. Aí você diz, eu vou pular de alegria quando acontecer. E esse aqui em cima é mais fácil. E eu vou telefonar para contar para todo mundo. E agora a gente recomeça. O dia maravilhoso que eu vou ter hoje. Quem está chegando agora, vai repetindo o que a gente está fazendo. A gente está programando a mente para ter um dia perfeito. Érica Moura, 15 e 12. Estamos treinando a mente para ter um dia maravilhoso. E hoje um milagre vai acontecer na minha vida. Agora aqui abaixo do olho. Eu vou dizer, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Serginho Café. Aqui embaixo. Algo realmente extraordinário está prestes a acontecer. Quem está chegando na sala, estamos programando a nossa mente para ter um dia perfeito. Agora aqui abaixo da boca, algo maravilhoso vai acontecer com a minha vida. Estamos no finalzinho já. E eu vou dizer, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. E agora você toca aqui abaixo da axila. É bom demais para ser verdade, mas é verdade. Algo fantástico está chegando para mim hoje. Agora, rapidinho para a gente terminar. Eu estou muito curioso para ver o que vai ser. penúltimo ponto. Eu estou completamente aberto para receber. Oi, Martins. E toca aqui embaixo para a gente concluir. Eu estou cheio de amor e gratidão por causa disso. Martins, Carolina, nós acabamos de fazer uma programação psicoenergética aqui que já mudou a minha energia. E eu queria saber se mudou a energia de vocês. Como é que vocês estavam se sentindo antes? E como é que vocês estão se sentindo agora que a gente terminou o exercício de 0 a 10? A minha energia, eu acho que subiu para 9. Ela estava mais ou menos 4, 5. Eu acho que subiu para 9. E a de vocês? Está em que nível? Me contem aí, só para a gente concluir. Buda, é a primeira vez, Saulo. Seja bem-vindo. Não sei se é a primeira vez, mas seja muito bem-vindo. Eu sou o Leonardo Costa. Eu sou coach energético. Eu trabalho com técnicas de reconfiguração mental. Que bom! Foi para 10, 40, 40. Oi, Nasi. Gratidão. Gente, muito obrigado. Se vocês quiserem saber como utilizar essa técnica para reprogramar outras áreas da vida, eu vou convidar vocês para entrar nesse site aqui. Está certo? A jornada do herói.leonardo.vc Hoje à noite a gente vai ter um treinamento gratuito. exclusivo, usando essa mesma técnica, para a gente aprender a eliminar as mágoas do coração. Hoje vai ser um treinamento top. Então, eu estou esperando todo mundo às 23 horas. Vai ser um pouquinho tarde, por conta de alguns objetivos que eu tenho hoje na vida. Mas hoje à noite nos veremos todos nesse endereço. Vou deixar aqui para vocês darem print screen. 3 segundos. 1, 2, 3. Não avisou o Periscope com o Tijo. Pois é. E assiste o replay, né? Tá bom, gente? Vou deixar um beijão grande para vocês. Enorme. Tá? Aproveitem. Hoje à noite a gente nos encontra. Ou então, se vocês não puderem, como Nasi Pinocote, a gente assiste. Depois o replay fica disponível por 24 horas. Deixo um beijo grande para vocês. E um excelente dia para todo mundo. Tá bom? Fiquem com Deus. E a gente se vê mais tarde. Tchau. Tchau.